A Câmara de Ribeirão derrubou o decreto da Prefeitura que reajusta a tarifa da água. Até a base aliada do Palácio Rio Branco foi contrária aos interesses da Prefeitura. Ontem à noite, mais de 300 servidores protestaram contra pacotes de medidas do Prefeito Nogueira. A notícia é que os decretos seriam apresentados aos vereadores levou centenas de servidores até a Câmara e mais, que o Prefeito iria estar presente, o que não aconteceu. O número de funcionários municipais foi tão grande que muitos ficaram do lado de fora. Nas galerias, os protestos contra as medidas vinham com cartazes e muitas vaigas à administração. Sob as manifestações dos servidores, o presidente Rodrigo Simões iniciou a leitura da Ordem do Dia. O primeiro projeto de lei do vereador André Trindade, que devolve ao Botafogo a área cedida ao clube por 50 anos ao lado do estádio. Havia um projeto de Darcy Vera que retomava o terreno, que foi revogado na sessão de ontem. Aí, aplausos. Foram 12 projetos apresentados. Alguns polêmicos. A obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais da Câmara, com o número do gabinete e qual pertence aos parlamentares, não foi votado. Não tinha o parecer da Comissão de Justiça. A matéria dos vereadores Luciano Mega, Boni e Renato Zuccolotto, que renunciaram ao uso dos carros. Agora vai as contra-não-votação. Faz parte desse projeto de transparência que aqueles vereadores que façam uso do carro oficial façam de uma maneira transparente. Ou seja, o carro sendo identificado proporciona que a população também fiscalize o uso do carro oficial pelo vereador. A cada pronunciamento dos vereadores, a plateia se manifestava quase sempre contra o prefeito Nogueira. E até sobrou para o próprio sindicato da categoria. Fora, sindicato! Fora, sindicato! Quase todas as classes dos servidores estavam presentes e todos contra os decretos. Da Secretaria da Educação, Saúde e também da classe médica. Todos contra as medidas que afetam o funcionalismo. O problema é que alguns gastos do município são investimento, não são gastos. E ele está usando a mídia para colocar a população contra o servidor. Como se todo um problema de falta de recursos da prefeitura fosse gasto para o servidor público municipal. E isso não é verdade. Nós nos manifestamos para que possamos combater esse governo que vem querendo tirar o direito, não só nosso, mas também da população. Que ele já está aumentando água, já está aumentando luz, já está aumentando o IPTU e está falando que não tem dinheiro. E tem dinheiro sim. A arrecadação é monstro de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade bilionária. Se nós não somos valorizados, a nossa saúde não vai ser valorizada. Nós temos que proteger a classe médica, os médicos que trabalham na prefeitura. Nós estamos tentando pensar em algumas medidas de imediatas para levar mais segurança, tanto ao funcionário público que trabalha nessas unidades, como à população, que está correndo muito risco. Outra matéria importante, assinada por todos os parlamentares, e com a iniciativa do vereador Fabiano Guimarães, teve a aprovação dos 27 vereadores. A criação da Comissão Permanente Transparência da Câmara, que deve levar ao munícipe tudo o que acontecer no Legislativo. O último projeto da ordem do dia era o mais esperado, a revogação e aplicação do decreto do Executivo, que reajusta a taxa de água e esgoto do município, em 15,53%. A matéria do vereador Jorge Parada foi aprovada por unanimidade, e por enquanto o aumento que seria a partir do 1º de fevereiro fica suspenso. Agora, evidentemente, o prefeito tem condições de recorrer disso, na justiça, mas eu espero que esse aviso, com amplo apoio dos presentes aqui, que lotaram o plenário da Câmara, espero que sensibilize. Não se pode dar um aumento de água acima do índice inflacionário. Então, acho que tem que, a administração tem que entender que o povo não pode pagar a conta daquilo que ocorreu no passado. Os 25 decretos do Executivo, os que iriam ser apresentados, segundo a assessoria da Câmara, não foram protocolados, o que poderá acontecer na sessão desta quinta-feira. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, estamos mais uma vez com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Essa unanimidade na votação de ontem à noite, na sessão da Câmara, demonstra que o prefeito Nogueira praticamente não tem base aliada, Roberto. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pusso, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Não é praticamente não. Não tem, porque não está sabendo conversar sobre política para dizer aquilo que precisa, aquilo que não precisa, aquilo que a cidade tem de necessidade. Então, nem os vereadores, que supostamente estariam fazendo parte dessa base aliada, querem se comprometer, porque são medidas, em alguns casos, que precisa de muita conversa para ser bem explicada. E não está acontecendo. Este é um erro e tanto da administração Duarte Nogueira, que tem um pouco mais de um mês. Quer dizer, isso mostra que Duarte Nogueira precisa trabalhar mais o apoio político da Câmara, né, Roberto? Caso contrário, vai ser difícil governar Ribeirão. Vai ser quase que impossível governar, porque se você não tem o trato político, se você não tem o trato da conversa, eu não estou argumentando o trato de barganha. Eu estou argumentando que você tem que saber se colocar, tem que saber defender aquilo que você quer com conversa. A Câmara é ressonância da opinião pública. Chamou a atenção a lotação da Câmara na noite de ontem. Isso está dizendo um recado claro para vereadores e para o senhor prefeito. Está todo mundo atento, está todo mundo querendo participar. Uma outra indagação. Por que você tem que propor um aumento na tarifa de água superior à inflação? Isso é inconstitucional. Será que ninguém avisou, prefeito? A sessão de ontem à noite foi um recado para o chefe do Executivo. Não dá para governar só por decreto. Lugar nenhum dá para você governar com decreto. Só em ditadura, quando você impõe, impõe. Quando você está num regime democrático, quando você está aberto a ter tantas quantas pressões que apareçam, você tem que saber conversar. Você tem que saber conversar. E muito bem, não é conversar por conversar, falar por falar. É falar coerentemente, é fazer grandes explicações e trazer o eleitorado do passado, que hoje é cidadão, para entender aquilo que está acontecendo. Se não sabe o que acontece, não vira absolutamente nada. Você fala, fala, fala. Você promete, promete, promete. Continua no palanque da campanha. E a cidade não merece esse momento que também está passando. Para a gente encerrar, Roberto, a declaração do secretário de governo, Nicanor Lopes, de que os vereadores precisam ter juízo, já que a cidade está quebrada. Isso demonstra ainda mais um distanciamento do governo com a Câmara. Secretário Nicanor, que juízo tem que ter o vereador? O vereador está lá para defender posições, para saber se vai contra ou se vai a favor. Não parece que o senhor também, que é ligado à coordenação política do governo Duarte Nogueira, estaria também cometendo o seu equívoco, o seu erro, em não tentar fazer política de qualidade. Então também cabe ao senhor conversar com os vereadores, cabe ao senhor se aproximar ou reaproximar da base que o seu governo tem. Se o seu governo não tem essa base, cabe ao senhor também se colocar para criar um pouco mais de clima ameno para a sua administração. Eu estou insistindo, não falo aqui em fazer joguinho político ou joguete político, é política de qualidade. Obrigado, Roberto, pela sua participação no Jornal da Clube de hoje.